Olá a todos, começamos agora o Minuto LFTV. Embarcação envolvida no naufrágio que deixou pelo menos seis pessoas mortas em Madre de Deus na região metropolitana de Salvador fazia transporte irregular de passageiros, segundo a nota enviada pela Marinha nesta segunda-feira. O órgão investiga se houve excesso de passageiros no veículo. Legenda Adriana Zanotto